Olá estudantes do sétimo ano, neste vídeo vamos falar sobre a mineração na região sudeste. Principais características, quais são os principais minerais explorados nessa região e a sua importância principalmente para o desenvolvimento econômico. Nesse sentido pensamos juntos então. Você sabe o que é mineração? Qual a importância dessa atividade para o sudeste? Precisamos entender primeiro o que é a atividade de mineração para depois entender por que ela é importante para uma região do Brasil como a região sudeste, que é uma região extremamente desenvolvida economicamente e que usa recursos da mineração para o desenvolvimento das suas atividades, principalmente aquelas voltadas para a indústria. Nesse sentido pensamos então, o que é a mineração? É caracterizada pela exploração de recursos minerais do subsolo. Aqueles recursos que estão presentes no subsolo são explorados, são extraídos, retirados da natureza através da atividade de mineração. E aí nós temos diferentes tipos de minerais que são explorados a partir dessa atividade, como o ouro, como o minério de ferro, como a água mineral, como o urânio e tantos outros que podem ser explorados a partir da atividade de mineração e que vão ser matéria-prima para diferentes atividades econômicas realizadas na região sudeste. Os recursos minerais então a gente diz que fazem parte das atividades de extrativismo mineral, extrair da natureza recursos minerais. A estrutura geológica do sudeste é uma característica natural que favorece a presença e a exploração de recursos minerais. Devido às características naturais do subsolo, a presença de diferentes tipos de minerais favorece o desenvolvimento desta atividade na região. Importantíssima nas mais diferentes áreas, desde o minério de ferro, que é matéria-prima para a produção do aço, o minério de manganês também que é utilizado em diferentes áreas, o petróleo são recursos naturais presentes nas atividades econômicas da região sudeste e que são explorados a partir da atividade de mineração. Existe uma região no sudeste que é chamada de quadrilátero ferrífero. Vocês já ouviram falar no quadrilátero ferrífero? Esta região fica em Minas Gerais, no centro-sul do estado de Minas Gerais, formando ali uma área como se fosse realmente uma forma geométrica, um quadrilátero, e aí nesta porção existe uma grande área de exploração de recursos minerais, entre eles o minério de ferro, por isso recebe esse nome. Minas Gerais é a maior produtora nacional de minério de ferro que é explorado em grande parte nesta região. Então, por isso essa característica temos presente ali. E o manganês? O manganês é outro recurso mineral também explorado na região sudeste, extraído na natureza da região sudeste e utilizado nas mais diferentes atividades. As principais jazidas, ou seja, as principais reservas, estão localizadas na Serra de Carajás, no quadrilátero ferrífero e no maciço de Urucum. Na região sudeste é o quadrilátero ferrífero, a Serra de Carajás é no Pará, o maciço de Urucum é no Mato Grosso do Sul. Então, presente na região sudeste, a área de exploração de manganês, também no quadrilátero ferrífero se explora esse recurso, que além de ser utilizado pela indústria brasileira, também é exportado para diferentes países, como Estados Unidos, Japão e países da Europa, que utilizam também como matéria-prima para suas atividades industriais. E nós temos o petróleo, que é importantíssimo para a economia do Brasil e do mundo como um todo. Existem reservas, áreas de reserva de petróleo na região sudeste. Na bacia de Campos, entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro, que tradicionalmente já fazem essa exploração do recurso. E em 2007 foi descoberto, foi anunciado pela Petrobras, a partir dos seus estudos, o campo de Tupi, com uma quantidade muito grande de petróleo, que pode ser explorada pelo Brasil. Esta característica ali de exploração é diferente, por quê? Porque ela está numa área chamada camada de pré-sal. No fundo do oceano existem as camadas rochosas, temos a camada de sal e abaixo dessa camada de sal, a gente tem essas reservas de petróleo, por isso ela é chamada de camada de pré-sal. Outro recurso que é importantíssimo para diferentes atividades econômicas que são desenvolvidas na região. Nesse vídeo nós falamos sobre a mineração na região sudeste. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri